Música Ai, meus amores, crianças Cinderela, é preciso ter fé Se você acreditar de verdade Um dia, todas as portas se abrirão Cinderela! A minha corda! Boa, galera! A corda! A minha corda! A minha corda! A minha corda! A minha corda! Pobre Cinderela! Sabem, meninas, Cinderela não vai ao baile. Elas não vão deixar, são crueles. O sol trabalha, o sol trabalha. Assim nunca vai terminar esse vestido, pobre Cinderela. Vem, nós podemos respirar. Nós faremos. Fé, eu não viria. E aqui estou eu, tchau! Vamos, chega de drama! Vem cá, vem! Mas você não pode ao baile vestida assim, meu bem. Ao baile. Mas eu não vou, ao baile. Mas é claro que vai. Mas deve se apressar, porque mesmo milagres levam algum tempo. Não, não, não. Não precisa agradecer. Vamos também de pressa. Você não vai? Eu vou. Mas você não acha que o meu vestido é... Lindo, 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 muito lindo! Ai, que horror! Você não pode vestir assim, meu bem. Deixe-me ver... Altura, busto, cintura, seu manequim, a cor dos seus olhos. Simples, mais adorável. Eu... Kamakatu! Ih, não era essa. Qual que era a mesma? Ah, eu me lembrei. Você está pronta, meu bem? Sim, estou. Minha filha, meu bem. Minha filha, meu irmão. Quando eu te volto aqui, fique de olho neles quando eles se declararem a visita e entrem a sua vez, e vim se preocupar, e lembre-se, se isso não der certo... As emoções e os sonhos são a razão de viver, não esquecer onde somos, seu coração surpreender... Diga que sim, amor, não estamos sozinhos, saiba que nada é melhor... Que o sentimento, o seu momento, a emoção traz o amor pra nós... E aí E aí E aí E aí